Não, não, não é isso que eu quero ver, eu quero ver isso aqui Como é que foi as notas que eles colocaram, vamos ver Rankin final O que que tem aqui de bom, velho? Robôzinho, 88 Weiser, 88 Boal, 84 Hum, eu não sei qual foi a opinião do Mylon sobre o Hit It Mas eu fiquei deveras entristecido Com a gameplay dele, mano Eu acho que ele Aceitar se colocar em certas situações Eu achei Pô, muito pai O Mylon falou que ele foi refém Então, é porque eu acho que eu olho, eu tô olhando pelo outro lado da moeda, mano Eu acho que o Hit It, ele não tá Eu acho que ele não tá falando, mano Tá ligado? Tipo... Eu acho que o Hit It, ele não fala o que ele precisa, velho Bota fé, mano Tipo, várias vezes eu vejo ele lá Largado pra... Largado pra merda, mano Tipo... Ó, vamos abrir aqui O game O jogo 4, especificamente Tá? Não vou falar muito sobre os outros, não Pô, mano No competitivo não dá pra ocupar o time se o cara não faz nada também Então, eu acho que é muito mais aqui que a questão sobre como que tá a comunicação do time Mas, tipo... Depois do primeiro Drake aqui, ó Eles meio que, tipo, cortaram o mapa, né? Ó Que o Hit It tá igual, igual com o robô Mas, beleza O Ranger vai fazer aqui agora o primeiro Drake Ele sabe que essa é a Juta Top Tudo bem ele perder aqui um pouquinho Só que, mano... Só que, mano... Ele ficou... Mijado E, tipo... Falaudi Tirava o Wave dele Pegava a barricada pro robô Tirava o Wave dele Barricada Tirava o Wave Aralto Tá ligado? E, tipo... Aí, agora O que eu... Queria entender Mas, apenas quem tá dentro do time pode dizer Tipo... Será que ele fala Pro time dele Que, pô... Precisa ter um balanço Tá ligado? Será que ele... Não tem parte um pouco mais dele também? Tipo, falar Ah, o time dele Que voou ele Ele foi refém Mas, se eu também... Eu não sei se é só isso não, velho Eu acho que ele não fala, mano Eu... Quando a câmera vai pra ele Ele não fala nada Tá ligado? Parece que, tipo... Pra ele tá tipo Ah, não Eu tô aqui Tá ligado? Eu tô aqui Eu vou existir E eu acho que isso não existe, mano Se você ver, tipo... Os principais times do mundo Ninguém é tão guivado assim, mano Ninguém é tão guivado desse jeito Tá ligado? Eu acho que é errado A Luz fazer isso, velho Guivar 100% o cara Aí, tipo, aqui, ó Eles vão tentar gankar bot Sabendo que a Seju tá top já Eles vão tentar gankar bot Tipo, não tem wave Pra Luz fazer nada depois Tem lá o blue Pra que dá pra eles tentarem roubar alguma coisa Só que, tipo... Eu acho que o Hiriti Ele precisa te ajudar, velho Aqui, tá ligado? Ele precisa de ajuda, mano Gastaram ali o flash do Blitz Pra tirar o flash da Renata As coisas ficaram elas por elas E lá no top, ó Acabou de perder uma wave E foi uma plate E aí o Croc tá lá ainda, ó O Croc tá lá ainda, tá ligado? Então não tinha tanta força Lá em cima Fizeram aquela barreira de corpo O Hiriti não chega nos minions, irmão É uma troca Uma mão lá contra Olha lá, ó Mais uma, ó Mais uma plate pro Robbs, ó Tipo... Aí que tá Eu queria depois pegar a opinião do... Do MyLind De algum outro top Mas acho que só quem pode dizer isso É o próprio time, tá ligado? Porque a minha perspectiva é de que ele não fala nada Ele, tipo... Pra ele tá bom Tá ligado? Pra ele tá bom Não sei se tá faltando confiança nele Depois lá da última semana Que ele pegou Fiora contra Olaf Mas eu acho que o cara Ele tem que vir pra jogo, mano Sinceramente eu acho que o cara Ele tem que vir pra jogo Não acho que isso daqui É o correto Sei lá Se eu fosse coach do time Eu não... Eu não diria que foi bom Tá ligado? Porque não acaba aqui, tá? Só pra ficar claro Isso não acaba aqui Isso continua Ó Mais uma plate já caiu pro Robbs O Arauto já foi garantido aqui pelo Croc Aí daqui a pouco eles vão vir aqui de novo O robô já tá 9 Ele tá 8 A vantagem de farm que tava igual Agora já chega a mais de 40 Tipo, a vantagem, lembra? Tava 49 a 48 Olha aqui como é que tá agora, ó 81 a 124 Com o Arauto já levando aqui E já vindo pra ter 2 Mano, eu não... Eu não gosto disso não, velho Eu não gosto disso não, velho E aí você olha lá pro bote, ó Como é que tá 102 a 100 no farm Tá ligado? As barricadas do bote Tão de boa Os caras não arregaçaram a torre bote Então, sei lá Eu não considero o Hirit refém Eu acho que ele é Até que cúmplice Talvez se é pra usar essas palavras Pra mim, tipo, ele tá sendo... Tipo, ele tá aceitando, tá ligado? Ah, me deixa aí Os caras vão me encampar Culpa do Netuno como o carry não carregar É aí, mas... Não sei não, velho Porque, tipo, os caras não podiam ficar daivando o bote Porque o robô tinha TP Tá ligado? Ó, eles tão afundando o top esse tempo todo E o robô tem TP up o tempo todo, velho Então se os caras for fazer uma play muito forçada O robô cola com o TP dele, tá ligado? Ó, aqui agora, ó Se liga Vou botar na base Os caras podem voltar Pra pegar essa Wii Se eles forem levar Cai o TP do Hobbs Então, tipo... Eu... Sei lá Eu tô olhando essa situação pelo outro lado da moeda Eu não diria que ele foi refém, não Sururu tá armado Sururu tá armado Sururu do Gruntar é muito bom Se o Root ainda flash isso aqui, ó Os caras não tentam pegar kill também Mas aí os caras vão matar eles no bote aqui agora Depois que... Que já puxaram a wave toda Aí a Luz não consegue pegar plate, tá ligado? Eles tinham que comprar o 2v2 top? Mano, tipo... Eu não acho que ia nem comprar o 2v2 top, tá ligado? Tipo, em questão de você ir lá e tentar matar os caras Eu acho que é só dar um coverzinho Não deixar os caras fazer tudo, tá ligado? Não cortar o mapa no meio Tipo, a parte daqui pra cá é loud E daqui pra cá é Luz Eu não achei isso bom Eu achei isso uma merda, pra falar a verdade Olhando depois o resultado E esse era um feeling que eu tava tendo dentro da série Se vocês, tipo... Não sei se a galera assistiu aí a transmissão Do CBLOL completo Sobre pré e pós-jogo Mas uma das coisas que a gente tava falando lá bastante No pré-jogo Era que, tipo... A Luz tinha que estar mais disposta a... A contrabalancear esse topside, tá ligado? Tipo, pra pelo menos dar um coverzinho Eu acho que o primeiro PF do Ranger Como ele foi pra cima Já mostrou que, tipo... Que eles sabiam, tá ligado? O Ranger fez o primeiro PF dele pra cima Pra não deixar o Ririt tomar dive Só que depois, meio que, tipo... Acho que as coisas entraram meio que no automático, assim, sacou? Depois, tipo, ficaram bot, 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 bot E eu até acho que esse primeiro Drake deles É bem ok Eu acho que esse primeiro Drake que é bem ok E do Ririt Guivar E do Ranger pegar Tá ligado? Só que aqui depois Eu acho que o game plan aqui da Luz, no geral Não achei dos melhores, velho Não achei dos melhores E aí, pra vocês que tão aqui vendo a live Esse é meu contraponto, beleza? Não sei se ele é... Refém Meu ponto é que talvez a gente seja cúmplice O Ririt é import grande, entre aspas? Sim Sempre que a gente fez esses games de campar tops Outros tops até a LEC, LCS Se saíram bem contra a gente O Ririt não consegue aqui dentro Porém, fatores também E fatores deles, sei lá Mas é porque não tem como o cara fazer tudo isso sozinho, pô Tipo, tem que ter, sei lá Um TP do Lava, se for o caso Tem que ter uma rotação, tá ligado? Tem que ter alguma coisa O cara, ele não pode ficar pra merda Ele não pode ficar, tipo Sozinho, guivado, full Ele fez o que dava aqui Ele não morreu, pô Ele não morreu Só que, tipo, barricada É 175 de gold First brick T2, que dá 600 de gold ali pra quem tá lá Mano, chegou um ponto E o robô tinha, tipo, um item e meio de vantagem depois Dois níveis e um item e meio de vantagem E aí a zaiazinha do metodo Não consegue cacetar o cara, pô Se você pula aqui pra frente, ó Olha as vantagem que tem aqui, tem o Hobbs, ó Ele tem dois rubizinhos O robô 280 de farm 17 contra 15 Obviamente que a Laude também já garantiu muito mais recurso no mapa E blá, blá, blá Mas é muita coisa, mano Tem uma esteira que uma GA, o Renekton do robô Ele tem uma Cleaver E uma Trinity Nas ultis finais ele parecia ter uma relevância tão boa quanto o Renekton nas fights com as ultis Pode ser, velho Pode ser, mas eu ainda acho que não foi o suficiente Esse que é meu ponto, entendeu? Esse que é meu ponto Eu não acho que ele... Que ele foi o bagre, né? Como costumam nominar hoje o cara que jogou pior Eu não acho que ele foi o bagre Mas eu também não aprovo como foi a decisão e tudo mais Eu acho que isso não existe Eu acho que não existe um cara ficar tão... Tão... All way do resto do time, entendeu? Abertura Tchau.